Quarto Osasco jogando contra o quinto Sesc Flamengo. Milka, bom saque em cima da Michele. Lá vem Tiffany pela saída de rede, bloqueio. Michele pela entrada. Pavão contra Pavão. Pegou nela, ela volta. Pavão contra Pavão, deu Monique. Monique em cima da Michele, apontou. Pegou na mana. Eu acho que ela nem lembra aquela irmã dela. Uma lá na idêntica que ela apareceu. Ela olha para o lado, ela se vê lá. O que eu estou fazendo de branco? É uma batalha. Eu não sou a agressividade dela, mas pegou, pegou, pegou. E olha que eu sou um icário. Não sou com cinco irmãs, não. Eu sou muito, muito branco.